Música No próximo domingo, dia 4 de outubro, das 8h às 17h, no Colégio Municipal Luiz Eduardo Magalhães, em Santo Antônio Jesus, a eleição dos novos conselheiros tutelares para atuação no período de 2016 a 2019. O seu nome, número, qualificações e o que se esperar de sua atuação junto a esse órgão. Olá pessoal, meu nome é Catiusca Passos, eu atualmente trabalho como conselheira tutelar, vai fazer dois anos. A minha formação acadêmica é em serviço social, sou pós-graduada em psicopedagogia e tenho efetuado um trabalho com muito comprometimento, atualmente no conselho tutelar. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que o conselho tutelar para mim é uma grande realização, está trabalhando como conselheira. E gostaria de continuar com esse trabalho, eu conto com o apoio com o voto de vocês. O que significa o conselho tutelar e como essa entidade poderá contribuir para a sociedade santotôniense como um todo? O conselho tutelar é um órgão que zela pelo direito de crianças e adolescentes. Mas assim gente, o que eu posso dizer nesses dois anos, pela experiência que eu tenho adquirido, é que a gente não lida só com leis. A gente lida com vidas, com almas e temos que ter uma sensibilidade bem maior. Muitas vezes não é fácil lidar com algumas situações, a gente tem que ter um equilíbrio bastante grande, porque as mazelas são muito grandes, relacionadas às dificuldades, às situações que as crianças e adolescentes da nossa cidade infelizmente têm enfrentado. Mas assim, com garra, com coragem, até porque nós trabalhamos com... No caso, um conselheiro trabalha num colegiado, que são cinco integrantes do conselho. Então assim, tem sempre que haver um consenso, um equilíbrio e uma união da turma que vai trabalhar no conselho tutelar. Meu número é 12 e eu conto com vocês para continuar atuante no conselho tutelar, Catiusca Passos. Uma coisa que eu queria ressaltar, esse trabalho de divulgação que está sendo feito nessa campanha de agora, porque é importante que o cidadão tenha consciência de que ele precisa exercer esse direito de cidadania, esse dever de cidadania. Então assim, povo santotoniense, vão até as urnas para votar, procurem conhecer os candidatos que vão estar fazendo parte, que já estão fazendo parte desse pleito. Procurem saber quem é a conduta de cada um. E eu queria parabenizar a TV SAG, ao CMDCA e as rádios que estão divulgando o que é o conselho tutelar.